E pronto, assim você consegue desativar o visto do Instagram. Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais. Muita gente me perguntou como que tira o visto do Instagram, o visualizado, que no caso é esse visto aqui. E eu resolvi trazer para vocês. E é muito simples, então se já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixe o seu like. E se puder, se inscreve no meu canal de comédia, sem nexo total. Aqui no Instagram é diferente do WhatsApp em algumas coisas, em muitas coisas. E isso você consegue tirar pessoa por pessoa. Então você consegue tirar o visto daquela pessoa específica. E no caso, vamos aqui. O primeiro passo é você abrir seu Instagram, óbvio, né? Você vai clicar na conversa com a pessoa, vai clicar no nome dela. Lembrando, a gente nem procura esse Instagram lá no... É que eu só estou usando para exemplo, tá? Então nem procura. Aí você vai clicar em privacidade e segurança, confirmação de leitura. E vai desativar. E pronto! Assim você consegue desativar o visto do Instagram. Beleza, gente? É só isso. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Obrigado! Até a próxima! E tchau!